Olá, eu sou a Daimolina, eu sou estilista, criadora e também uma mulher que iniciou grandes conversas sobre moda e representatividade indígena no Brasil. Estou aqui fazendo uma colaboração com a Picadilly. A minha expectativa com a Collab é imprimir mesmo a minha assinatura quanto design. A gente iniciou uma conversa criativa e eu comecei a fazer experimentações, escolha de matéria-prima, organização de cores. Eu me deparei com um monte de cores incríveis, pantones gigantes, e eu fiquei tipo uau! E para quem cria isso é assim alicerce da alma. E a minha expectativa é imprimir para mim mesmo, a minha identidade, esse lugar de conexão visual com cultura, com movimento. Estou muito feliz e com muitas expectativas positivas sobre tudo isso que a gente está criando aqui dentro da Picadilly.